Com 15 segundos o Paulo César, que é da FIFA, expulsou o Cruzeiro da saída. Tô de olho no cronômetro, olha lá. 3, 4, Zé Carlos disputa a bola na intermediária. Ele sofre uma falta e dá uma cotovelada. Se você olhar bem, ele sofre uma falta. Olha o braço do Paulo César dizendo que ele deu uma cotovelada. Depois, vamos ver agora. Olha só. Olha lá, no Renan. Exatamente. É um tá.